Mudanças constantes estão aí para ficar, não entendeu? Joilson explica. Depois de uma vitória como aquela, tudo volta ao normal, o ambiente fica agradável de novo. Este é o mesmo Joilson que foi expulso contra o Fluminense na Libertadores. Estava em má fase, agora ele é também informante. O Flamengo tem os dois laterais fortes e o Marcinho também tem feito a diferença. Vamos procurar neutralizar pelos laterais para que a gente consiga chegar ao gol do Flamengo. Uma vitória em cima do líder do campeonato pode fazer o São Paulo dar um salto na competição. A equipe do Flamengo é grande equipe, por isso estava mostrando aí que está em primeiro. A gente tem que saber jogar no Maracanã. Tudo parece estar bem no São Paulo. Parece. Richarlison não treinou. O jogador sentiu dores na coxa. No sábado, a mesma torcida que elogiou o Muricy Ramalho na vitória sobre o Atlético Mineiro, pediu a saída de Richarlison. Mesmo que estivesse em condições de jogo, Richarlison ainda teria que brigar por uma posição, já que contra o Atlético, Joilson jogou no meio e Giancarlos na lateral. E tudo foi bem. Muito bem. Bom, se a vida não está fácil para Richarlison, pelo menos ele tem o apoio dos companheiros. A gente sabe da qualidade do Richarlison, sabe que isso é uma fase, ele está passando, daqui a pouco vai melhorar. A gente está torcendo por ele, né? Era a mesma coisa que estava, acho que semana passada, estava pedindo a saída do Muricy. E nesse jogo pediu para ele permanecer. Então, do Richarlison, acho que ainda é diferente. Mas ele é um grande jogador, acho que vai dar a volta para cima aí. Então, vamos lá.